Bora, bora, sextou, sextou! Bora, sextou! De volta com o nosso Band Cidade aqui na tela da TV Sucesso. Eu sou o Paulo Carneiro com você. Não me deixa sozinho, não. Eu quero você participando com a gente. Foto do seu prato, beijo e abraço pra quem você quiser. Pra organizar o nosso encontro, hoje tem o quê? Carneirinho, daqui a pouco... Fala, meu filho. Atenção, meu povo! Daqui a pouco eu vou ligar pra você e você vai me dizer quantas vezes esse carneirinho pintou na tela, porque você pode levar cem reais em grana viva. Já pensou? Você com cenzão na mão, meu amigo. Quem sabe, você pode. O que você tem que fazer? Ficar de olho no Band Cidade, vai contando quantas vezes o Carneirinho aparece. No final do programa eu ligo pra você. Se você me acertar quantas vezes ele pintou na área, você pode faturar cem reais em grana viva! Daqui a pouquinho tem o nosso boteco da Sucesso também. O empresário e falso advogado, Alisson Bezerra Santos, foi preso após a conclusão das investigações dos crimes de tortura, racismo e extorsões. A esposa dele tá foragida. A Welda Campos vai contar esse caso pra nós e você que tá acompanhando o nosso Band Cidade. Se você assiste sempre a gente, você vai se lembrar, porque nós mostramos esse caso aqui na tela do Band Cidade. Welda, os detalhes com você. Vamos lá. Pois é, Paulo, relembrando esse caso, né? O Alisson, a gente trouxe aqui mesmo no Band Cidade, como você disse mesmo, ao início dessas investigações, né? Porque em junho desse ano ele foi, né? Era o principal suspeito, então, de estar cometendo ali vários crimes, né? De fraude mesmo e também de golpes. Segundo a polícia, ele entrava em contato com pessoas em situação ali de vulnerabilidade, né? Se passando por advogado, dizendo que resolveria, então, essas apresentadorias dessas pessoas. Só que aí o que ele fazia? Ele abria contas, né? Em nome delas, desviava todo o dinheiro, né? Os golpes chegaram até cerca de um milhão de reais. E aí depois, né? Sumia com esse dinheiro mesmo. E chegou até a usar até a conta da sogra pra ele, então, realizar e até ocultar esse dinheiro todo que ele ganhou aplicando os golpes. Só que o que aconteceu com as investigações, a polícia acabou descobrindo, então, que ele tinha um funcionário que estava desaparecido desde dezembro de 2022. E é por isso, então, por esse crime que ele acabou sendo investigado também, além dos golpes, que ele foi preso, então, na última terça-feira, aqui mesmo, na capital. Depois que a polícia concluiu as investigações ali sobre, que suspeitava, né? De suspeita de tortura, dos crimes de tortura, racismo e também extorsão. E aí, com esse desaparecimento, né, a polícia começou a investigar ali os casos. Ele chegou até a imagem divulgada pela polícia, né? Ali, pras pessoas que foram, sofreram golpes por ele, denunciassem o caso à polícia. E a partir daí, então, a vítima, né, o ex-funcionário dele, o Júnior, acabou aparecendo, né, reaparecendo e contando toda a verdade pra polícia. Que ele fugiu, na verdade, do desaparecimento dele, foi porque ele fugiu do Alisson mesmo, porque estava sendo torturado por ele. E, então, a polícia agora, também, na última semana, conseguiu prender, também, com as investigações, descobriu um outro ex-colaborador que também participava ali dessas torturas. Ele foi preso na última sexta-feira, contou à polícia, confessando que sim, participou dessas torturas. Inclusive, contou em detalhes como tudo acontecia. Segundo ele, né, o Alisson, com o Júnior, que é a vítima, e também esse ex-colaborador, eles trabalhavam em um pub da capital. E aí, constantemente, o Júnior era torturado por ele. Quando ele ficava nervoso, um falso advogado, então, chamava esse ex-colaborador junto com a esposa. E ele chegava até a pedir pra que esse colaborador pegasse uma corda, colocasse uma viga, enforcasse o Júnior ali, até o momento que ele desmaiasse. Assim que ele voltava à consciência, ele obrigava, novamente, o Júnior a fazer a mesma coisa, enforcando. E, por isso, repetidas vezes, por isso, o Júnior acabou conseguindo fugir do falso advogado. Com esse depoimento desse ex-colaborador, a justiça concedeu, então, esse mandado de prisão preventiva contra o ex-advogado, que agora, então, permanece preso, está na CPP e vai responder pelos crimes de tortura, extorsão e também racismo. Além dele, a polícia, a justiça, perdão, também emitiu um mandado de prisão preventiva contra a esposa do Alisson. Porque, segundo a polícia, até o depoimento desse ex-advogado, ela também participava desses episódios ali de tortura, sofridos, então, pelo Júnior Freitas de Mendes. E aí, por isso, ela também está sendo procurada, está foragida, mas a polícia agora, então, está à procura da esposa, né? Que é a Marília... Bom, antes eu volto com você no estúdio. Tá certo, obrigado, Uelida. Bom, você viu aí, lembra que nós começamos a te contar esse caso aqui, dentro do Bande Cidade? Tem aquele trecho que esse falso advogado aparece ameaçando uma das vítimas. Escuta só aí um trechinho desse vídeo, ó, escuta aí. Baixa a sua bola, você vai na minha calçada, rapaz. Baixa a sua bola, baixa a sua bola, baixa a bola. Não precisa ligar, não, você vai só pegar a minha água. Vou ligar, vai. Você vai só pegar a sua água. Bom, confusão, né? Tá preso. A gente mostrou aqui a prisão dele na época, então, os crimes imputados a ele são muitos, né? Tortura, racismo, extorsão. A justiça tá de olho e qualquer novidade nesse caso a gente volta a trazer pra você aqui dentro do nosso Bande Cidade. Tá bom, meu povo? Bom, o ônibus da dupla sertaneja João Neto e Frederico se envolveu num acidente em Caetanópolis, na região central de Minas Gerais, na madrugada de hoje. Você tá vendo imagens aí do ônibus? Olha só, hein? Quatro pessoas ficaram feridas, mas três delas foram liberadas ainda no início desta manhã. Os cantores, que também estavam no ônibus, não ficaram feridos. Mais um, né? Nós tivemos um acidente outro dia com o ônibus da dupla César Menotti e Fabiano, lembra? Ficou ali preso numa ponte, né? Agora, dessa vez, em Caetanópolis, ali próximo a... em Minas Gerais, né? Você viu que o ônibus ficou bastante destruído, mas ainda bem que nada mais grave, né? Só apenas um susto e, obviamente, os prejuízos materiais, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistá-los algumas vezes e é impressionante como o João Neto e o Frederico são pessoas humildes, são pessoas generosas. Cara, pense nos caras bacanas, são o João Neto e o Frederico. Cara, de boa demais, é impressionante como são simples. E aí, né, o susto, a gente deseja melhoras para essas pessoas que ficaram feridas aqui e a gente continua acompanhando esses caras, tá? 1h34, daqui a pouquinho tem o nosso boteco. Hoje é sexta-feira. O que você está fazendo com o telefone? Você não está ligando para aquele delivery, não, né? Você é doido? E ele está com... o iPhone dele é o Pro Max. Eita, mãe. Sai da minha frente. Para de ligar. Se o Gilson te pega passando trote, você vai ser demitido. Eu estou tentando te ajudar. Estou tentando te ajudar. Que carneiro doido, velho. O povo está aqui mandando mensagem. Eu quero você participando com a gente. Fique à vontade para interagir. Boa tarde, Paulo. Te acompanho todo dia. Me liga. Hoje sou a Mariane. Mariane mandou foto. É tigelinha na mão, olho na televisão. É o povo descobrindo o nosso Banho de Cidade. Abre a foto dela aí, Rodrigão. Só que você vai viajar, está querendo fazer efeito. Bota aí. Olha lá. Ei, o Carneiro de óculos. Entra enfiando essa cabeçona peluda dele no meio da televisão. E ela mandou foto para a gente. Obrigado. É o povo na tela do nosso Banho de Cidade. Tem mais gente. Frank Rodrigues. Boa tarde, Paulo Carneiro. Quero participar do Pix do Carneiro. Ei, o marmita é bom. Eu sou fã de marmita. Chegou. Água na boca. Olha lá. Ei, rapaz. E essa veio com muita carne, hein? Essa foi R$28,00. Que é de R$22,00 e menos carne. Boa tarde. Pela primeira vez por aqui. Adorando esse telejornal. Quero participar do Pix do Carneiro. Valeu. Obrigado. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Eu não vi ali. Bem-vinda, né? Fernandes. Obrigado. Seja bem-vindo. Participe sempre aqui com a gente. Valeu demais. É o povo na tela do nosso Banho de Cidade. Não tem justificativo um homem espancar uma mulher. Que a justificativa seja feita e que nunca mais... Que a justiça, desculpa, seja feita. E que nunca mais escovade faça essa maldade com nenhuma mulher. Paulo, sou a Josi Rocha, do Parque Itatiaia, Aparecida de Goiânia. Tô aguardando sua ligação, carneiro top. Lembrando que ela tá falando desse caso aqui. Desse cara que acabou quebrando o nariz da esposa que tá grávida de três meses, pisando no rosto dela. E aí ele pode ter justificado que ela provocou ele. Não tem justificativo, o cara é um covarde. Tá preso e vai pagar pelo que fez. Tem mais gente? Na tela, boa tarde. Sou a Nívia Rosana, lá do Crimeia Oeste. Alô, Crimeia Oeste. Quero ganhar o Pix do Carneiro. Aí, feijãozinho tropeiro com ovo encuridado. Aí você mexeu com meus sentimentos, hein? Obrigado, você que manda a sua mensagem. É o povo. Prato na mão, olho na televisão. Boa tarde, Paulo. Estou em casa, de folga. Ê, rapaz. Tá bom, hein, Luciano? Acompanhando o seu programa depois de um plantão ontem. Muito corrido. Abraço. Luciano Almeida. Tá tranquilo, hein, meu irmão? De folga. Aproveite seu descanso, já que trabalhou muito ontem. Muito obrigado pela audiência. Olha o povo aí. Boa tarde, ajuda nós aqui do Setor Perim. Estamos sem iluminação pública faz meses. Liga e eles nunca solucionam o nosso problema. Rua SP7, tá só a escuridão. Aí, ó. Vamos lá, Cleinão, contar essa história? Ô, Caião, meu diretor, fala comigo. Ô, Caiô, vamos mostrar essa situação lá do Perino, vamos? Todo mundo já tá avisado? Vamos, já passamos por produção, coordenação, todo mundo sabendo. Segunda-feira tá no ar. É isso. Vamos atrás disso. Obrigado você por ter mandado a sua participação pra gente, tá? Daqui a pouquinho tem mais. Eu quero você participando com a gente. Já, já. O nosso Boteco da Sucesso. Ei, Botecão Sexta-feira. Eu não entendi nada do que ele falou, mas ele falou alguma coisa comigo. Gente, vamos trazer um assunto sério agora. Porque uma goiana foi esfaqueada enquanto trabalhava lá na Inglaterra. A Ana Gleice de Brito, ela tem 27 anos e ela teria sido atacada por um amigo que se apaixonou por ela. Ela nunca correspondeu e ele se revoltou quando descobriu que ela tava namorando um outro homem. O suspeito foi preso na Escócia por tentativa de homicídio. Nós conversamos com a família da Ana Gleice. A reportagem é do Osvaí Santos. Olha só. Dona Elisângela relembra com carinho de um momento singelo de Ana Gleice de 20 anos atrás. Uma sessão de fotos da filha ainda pequenininha. É dessas horas que a saudade bate forte e a vontade de estar junto aumenta ainda mais. A saudade e a vontade de abraçar, principalmente sabendo que ela tá lá precisando de mim, que ela vontade de dar aquele abraço é muito. A filha não sai da cabeça de Dona Elisângela, principalmente depois de tudo o que aconteceu. Ana Gleice vivia um dia de trabalho como outro qualquer, como entregadora de uma lanchonete no município de Kent, a 25 quilômetros de Londres, até que o pior aconteceu. Eu tava arrumando pra ir embora. E aí ela disse que olhou pra cima e ele envinha. Envinha muito rápido. E ela ficou esperando ele vir, que era normal deles conversar ali, todo mundo, despedir um do outro na hora de ir embora. Porque os três trabalhavam no meio de serviço. Achou que ia despedir, tudo bem. Mas aí, quando ele foi chegando mais perto, ela viu que o olhar dele tava muito ruim. Ela falou, nunca vi aquele olhar na minha vida. E aí ele já tirou a faca de dentro de um, disse que tava com a sacolinha assim na frente, já tirou e já enfiou nela. E aí daí ela já caiu. Aí ele enfiou de novo, e ela pôs o braço na frente, foi no braço, e nisso o namorado chegou, e aí ele foi pro lado do namorado. E aí ela tentando levantar pra ajudar o namorado, e aí o namorado, ela não conseguia chegar pra namorado, acho que ela não conseguiu levantar mais. E aí veio o outro pra ajudar, e teve esse terceiro que também foi atingido. Segundo familiares de Ana Gleice, o crime foi cometido por alguém que ela jamais imaginava. Um amigo brasileiro com quem falava de Deus, de princípios. O acusado é conhecido como Eric, que foi preso na Escócia pouco tempo depois do ocorrido. O que era pra ser um sonho de uma vida melhor, se tornou um grande pesadelo. Ana, o namorado Igor e o colega de trabalho foram socorridos e levados para o hospital, mas estiveram à beira da morte. Hoje os três estão fora de perigo, inclusive Ana pode ter alta a qualquer momento. Só que junto com a boa notícia, veio uma preocupação. Enquanto ela está no hospital, os enfermeiros estão cuidando, os médicos estão cuidando. A hora que ela sair de lá, ela vai estar em casa sozinha, né? E ela está sem os movimentos dos dedos ainda, porque o corte no braço atingiu os ligamentos. E ela tem que ficar de repouso por causa do estômago e do intestino, que foram perfurados. A alimentação dela agora é mais restrita, é líquido ainda. Então, assim, eu quero chegar lá logo para cuidar desse pós-operatório dela. Eu preciso chegar lá. Dona Elisângela precisa ir urgentemente para a Inglaterra para cuidar da filha. Só que falta dinheiro para a viagem. E também para pagar as despesas do hospital, onde a Ana está internada, que são altas. Por isso, a família pede ajuda por meio do site Vaquinha Online. O valor estimado das despesas é 50 mil reais. Além da Vaquinha Online, também existem uma chave PIX e um QR Code para as pessoas contribuírem. Meu povo, é o seguinte, no meio de tanta história, de tanta gente aplicando golpes por aí, eu preciso reforçar para você que a gente, quando mostra uma história, quando coloca uma história no ar, é porque essa história tem fundamento, essa história é séria, né? É uma história séria. Então, se você puder ajudar, ou se tiver o coração tocado a ajudar, a Vaquinha está aí, tem aquela chave PIX. É um covarde, um cara que não aceita o fim do relacionamento. Quer dizer, nem relacionamento ele tinha com ela, né? É aquele cara que se apaixona doentemente, fica aquela paixão doentia não correspondida que acabou fazendo essa... Só que lá as coisas funcionam. Tem que saber o que acontece a partir daí, mas foi preso lá. Lá as coisas funcionam, né? Ó, 1h42, obrigado você que está acompanhando o nosso Bande Cidade. Duas funcionárias de uma loja foram presas depois de se apropriarem do cartão bancário e fazer compras em um shopping aqui de Goiânia. Ó lá, de uniforme e tudo. Foi presinha de uniforme, que gracinha. Elas foram flagradas pela câmera de segurança de uma loja. A vítima afirmou que estava numa cadeira de massagem e ao levantar, pegou apenas o aparelho celular e deixou a carteira com os cartões. Aí as espertinhas, né, malandronas, meteram a mãozona grande na carteira dela e ela só percebeu quando uma notificação de compras chegou para ela, de compras indevidas. As suspeitas foram presas em flagrante com o cartão da vítima. E de uniforme, as duas estão no pote, né? Que vergonha para a empresa, quer dizer, para a empresa não, a empresa não tem nada a ver com isso, né? Mas são demitidas, provavelmente serão demitidas porque estavam roubando e por aí vai, né? Vamos fazer o seguinte, 1h43, não sai daí porque hoje ainda tem o nosso... O que você está fazendo com esse lapela? Eu vou falar um negócio para você, a minha paciência porque você está ficando curta. Daqui a pouco tem Breno e Juan, não quero mais falar com você, sabe? É só saudade, tristeza e ressaca Eu sofro sim, sofro de verdade Choro também, choro de saudade Porque eu já sei que ela não vai voltar E o seu lugar ninguém vai ocupar Com licença Com licença Com licença Com licença